Não, esse é mais legal. Esse é legal. Eu não sei mais, já tô com vontade de praticar. Tô voltando pra casa hoje. Vou querer fazer todo o mundo. Vou querer fazer todo o mundo. Vou ver aqui, meu irmão. Aqui, ó. Deixa eu fazer. Vou fazer como fazer, vou dar aqui pra lá. Pessoal, alguém tem dúvida aí? Alguém me fala? Alguém me fala? Alguém me fala? Vai fazer uma mulher com mulher com mulher. Agora puxou o cabelo. Não é verdade? Tá andando na rua lá. Tá andando na rua, ele vai vir, ó. Vai pegar pra trás. Vai pegar pra trás. Puxa, vai. Ele pegou aqui, ó. Eu não vou ficar puxando, que ele vai, ele vai puxar no meu. Ele vai pegar o cabelo. Um barranca, um acentuou. Eu não posso ficar puxando o cabelo. Então, ele pegou na hora do cabelo. Eu vou falar pra vocês, como eu fui fazendo, ó. Ó. Andando, ó. Pega. Pega. Isso, ó. Eu não vou puxar. Primeira coisa, vou pegar um pão dele. Vou atrás com as duas mãos, tá? Primeira coisa, aqui, ó. Segundo, eu vou girar para dentro dele, tá? Para dentro. Dois giros, tá? Bem tranquilo, ó. Vamos lá? Um, dois. Aqui. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Vamos lá, assim, gostando.